A fuga ocorreu durante a noite. Mais quatro apenados fugiram do Centro de Ressocialização, localizado na BR-364, na linha C-75, da área rural de Ariquemes. O Centro de Ressocialização de Ariquemes foi inaugurado no dia 27 de julho e esta é a quarta fuga registrada. Até agora, cerca de 26 presos conseguiram fugir da unidade. A Polícia Civil investiga se houve facilitação por parte dos agentes penitenciários. Não foi divulgado o modo de como os detentos fugiram. Os apenados oferecem risco aos cidadãos e quem tiver informações sobre o paradeiro dos mesmos pode entrar em contato com a Polícia Militar imediatamente pelo número 190. Para a denúncia, não é necessário se identificar.